A nossa universidade tem pouco tempo de vida, mas nós já temos 39% dos nossos docentes são doutores, 44% são mestres. Então vejam, somando ali, nós temos quase mais de 80% dos nossos docentes hoje estão na margem do que a LDB, muito acima daquilo que a LDB estabelece, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece como o mínimo aceitável por uma instituição denominada universidade. Nós somos muito acima. Até hoje, a única instituição pública do estadual do litoral do Paraná. O que é e o que fazem os agentes universitários no âmbito da universidade? Basicamente, é um corpo técnico-administrativo de apoio à área educacional. Profissionais, graduados e qualificados que trabalham na secretaria acadêmica, trabalham na área financeira, contábil, na área de gestão da universidade, que são responsáveis por atender toda a comunidade acadêmica, tanto externa como interna. Nós, enquanto agentes universitários, temos uma grande dificuldade, que é o quadro reduzido de profissionais técnicos nessa área. Perdemos uma mão de obra extremamente importante no nosso campo, que hoje faz parte da pró-reitoria de recursos humanos, de gestão de pessoas e desenvolvimento, que é a nossa agente universitária Iguilize, que é o nosso orgulho, a primeira agente universitária a fazer parte do primeiro escalão, digamos assim, da gestão da universidade. É uma universidade que está se consolidando como a nossa, frequentemente a gente se depara com esse desafio de administrar, às vezes até os nossos próprios projetos. Eu queria destacar a qualidade dos professores aqui do nosso campus, a qualidade humana, o recurso humano que a gente tem aqui, de professores graduados, qualificados, que sempre estão buscando se qualificar ainda mais, melhorar cada vez mais. A gente gostaria de ser visto pelo que nós somos, nós somos investimento, nós somos o futuro. Eu posso dizer que hoje existe uma pessoa antes do curso de letras da Unespire e uma pessoa que está saindo agora do curso de letras da Unespire. Então a contribuição da Unespire para mim foi muito grande. A nossa universidade, ela acaba passando muito pela política de cortes do governo estadual. Então a gente sofre diretamente o impacto desses cortes. A universalização do ensino superior passa também pelas condições de preservação do estudante que ingressa no ensino superior, da permanência dele. A universidade pública hoje, não só no estado do Paraná, mas no estado do Brasil como todo, corre um sério risco. Os nossos alunos são trabalhadores, dependem da gratuidade do ensino, dependem da instituição pública, gratuita e de qualidade. Para esse ano, foi aprovado na Lua, pasmem, 9 milhões e 100. Nós estamos em 2017. Em 2015, nós executamos 8 milhões e 800. Ficamos em evento 2 milhões e 500. Isso não nos dá condições de chegarmos ao final de setembro novamente. A universidade caminha para um segundo semestre apontando por uma paralisação, porque não há o que fazer. Se não bastasse isso, nós temos um quadro caótico de pessoal. Nós temos menos de 140 agentes para atender esses 11 mil estudantes e mais quase mil docentes. Se não fosse isso, o problema do custeio, o problema do pessoal, nós temos agora um ataque direto à carreira docente, que é o que nos diferencia de uma instituição de ensino comum. Nos últimos tempos, nós temos tido um frontal ataque a essa, o que eu chamo de um solatamento da finalidade precípua da universidade, que não é só ensinar, mas é ensinar, pesquisar e fazer extensão. Dentro dos cortes que a fazenda vem fazendo, das universidades públicas do Paraná. O que está em evidência hoje é a possibilidade do fim da dedicação exclusiva. Precisamos de um forte movimento de apoio em defesa da universidade pública. A gente tem que lutar para que se tenha investimentos, dinheiro público para a escola pública, para a universidade pública, para acesso à educação de qualidade. Isso vai refletir na formação de novos cidadãos. Mas a qualidade de vereador, representante da Câmara nesse momento, nós vamos dar atenção a esse clamor, porque nós sentimos realmente uma necessidade de transformar isso aqui numa estrutura melhor. é impossível estar-se tão defadada ao insucesso, quando nós vivemos com uma população grande, uma população que congrega outras cidades do litoral. Então, em nome da Câmara, eu quero dizer para vocês que estaremos empenhados, sim, que estarei atuando com os outros vereadores em Curitiba, no Ministério da Educação, se for preciso, e vamos trazer esse resultado para vocês. Essa política pública sistemática de cortes e de não cumprimento da lei, digamos, uma política marginalizada, que procura o arrepio da Constituição, tão atacada nos dias de hoje, é deixar para que a universidade pública morra de na missão. Como diz o nosso secretário da Fazenda, você tem que procurar outras fontes de recursos. O que significa isso, se nós somos uma universidade, uma autarquia estadual, custeada 100% com recursos estatais? Se o secretário da Fazenda nos diz que precisamos procurar outras fontes de recurso, ele, na entrelinha, está nos convidando a abdicar o caráter público da universidade. O contexto atual do país requer que todos nós, enquanto cidadãos, estudantes, agentes públicos, movimentos sociais, entidades em geral da sociedade civil, tomemos um posicionamento. E aqui eu gostaria de destacar que o posicionamento do BCR, 29 de julho, é muito claro em defesa da gratuidade do Centro Superior Público. Interessei muito pelos projetos que vi aqui, tenho muita vontade de implementar e até estender esses projetos na nossa cidade. E nas outras cidades também do litoral paranaense. E conto muito daí com esse diálogo dos estudantes, dos professores e tudo mais, para que a gente encontre uma solução para o transporte e para a implementação dos projetos da universidade. E também, eu não posso também me furtar isso, eu sou filho de deputado estadual, posso também levar esses reclames todos para a Assembleia e de repente a gente consegue, temos um acesso muito bom com o governador Beto Riche, de repente a gente consegue alguma coisa lá junto com a casa civil. Eu gostaria de ouvir também de todos, se alguém mais, sim, alguma proposta de encaminhamento. Eu digo para o senhor, eu gostaria que o senhor formalizasse um documento dizendo das necessidades aqui, que foi desendossada por todos os professores, nós discutíssemos isso na Câmara e vamos levar avante para Curitiba, senhor. Certo? Então, recoloca a disposição do senhor, que vai ter um doutor daqui que se represente, em nome dos outros vereadores, para acatar a senatura dele nessa reivindicação para nós levarmos avante. E a hora que o senhor quiser fazer um denunciamento em nome da Universidade da Câmara, estará até portas abertas. Como vice-reitor e professor desse campus, eu estou à inteira disposição para estiver aqui, onde tivemos que trilhar os caminhos para nós colocarmos a importância da preservação, da manutenção e da consolidação desse campus. agradecer a comunidade acadêmica, os nossos docentes, agentes e docentes, que também engajados aqui com a nossa luta estiveram presentes. Muito obrigado a todos. Obrigado.